E quem fica? Bom, e agora a gente fala sobre uma bandeira do Grupo Tarobá de Comunicação. O assunto duplicação da 163, uma obra inacabada ainda. Trecho entre Cascavel e Marmelândia. Fernanda Tuigo chega com uma informação, com uma notícia esperançosa pra gente, né Fer? Boa tarde, Fer. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todos e salve a esperança e a persistência, não é mesmo? A notícia é que ontem, durante a apresentação do Ministério dos Transportes, a apresentação sobre o plano de ações, o ministro responsável pela pasta, Renan Filho, garantiu que a obra da BR-163 aqui da região oeste, entre Cascavel e Capitão Leone das Marques, está na lista de prioridades dos próximos 100 dias, então, do governo federal. O objetivo é ousado, é retomar a obra até o mês de abril. O Ministério dos Transportes pretende usar 1 bilhão e 700 milhões de reais em quatro meses para entregar 861 quilômetros de rodovias e retomar 670 quilômetros de estradas federais. E os recursos, de onde vêm esses recursos? São referentes ao orçamento de 2022, abertos por conta da emenda constitucional de transição. Nós vamos priorizar os primeiros 100 dias dentro das ações que estipulamos, por isso é que tem essas prioridades, que é escoamento da produção e fortalecer as rodovias federais para o período de chuvas. Nós temos a BR-163 no Paraná, a BR-080 em Goiás, a BR-381 em Minas Gerais, estamos duplicando um trecho dessa rodovia e ela também está no pipeline de concessão, deve ir a leilão em breve. Agora tem uma questão, né? Ainda não sabemos de que forma isso vai acontecer, até porque tornou-se uma questão judicial, o consórcio não quis mais executar essa obra. Então, de que forma ela vai ser retomada? Isso nós ainda não sabemos, estávamos esperando, estávamos no aguardo da nomeação do novo presidente do DENIT e a partir de agora a gente já tem condições de buscar outras informações que tragam clareza, principalmente aqui a nossa região, tendo em vista que esta é uma bandeira nossa, nós assumimos, o sonho não acabou, a esperança ainda resiste. Relembrando, então, a história dessa obra. O contrato foi assinado lá em 2014, a obra começou em 2016, então, só aí há um lapso bastante grande. Ela deveria ter sido concluída em 2018 e aqui estamos nós, né? Lutando para que, de fato, esse dia chegue logo e a gente possa noticiar, enfim, que a obra teve começo, meio e finalização, que é o que todo mundo deseja. Mostramos aí o drama que todo mundo passa em direção ao sudoeste do Paraná, os tantos acidentes e a confusão que isso tudo causa hoje com uma obra parada no meio do caminho. Ivan? Notícia boa que você trouxe, mas o nó na duplicação da 163, infelizmente, ainda continua. A nossa bandeira continua hasteada. Obrigado, Fernanda, pelas informações.